Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer Perguntas Idiotas Parte 2 E esse vídeo foi muito pedido por vocês Então já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo E se inscreve no canal, hein? Então bora lá, né? Vamos lá ver o vídeo Ai, hoje é o aniversário da minha amiga Como eu amo muito ela, vou levar só uma lembrancinha E eu vou lá, porque eu dou outro presente Vamos lá Ai, então... Nossa, minha amiga chegou, eu acho, eu dei Ai, é ela mesmo Oi, amiga Oi, tudo bem? Parabéns, amiga Obrigado Esse presente é pra mim? Não, não É pra mim mesmo Trouxe só uma coisinha pra mim E pra quê? Você não trouxe nada? Não Quando você me convidou, você falava que não precisava trazer presente? Eu sou pra mim Ah, nossa, eu pensei que você ia trazer um presente, mas tudo bem Ai, meu Deus Ah, então, amiga Você viu aquele filme? É demais, né? Meu Deus, é demais Você viu aquela parte que o dragão come a menina? Muito legal Vamos andando Pra gente não perder tempo, né? Verdade, amiga Vamos andando Então, né? Muito legal Aquele filme Ai, ai Ai Você caiu? Ai, não, não Sabe pra quê? Eu decidi Eu queria saber quantas formigas que tinha no mundo Ai eu decidi Cair assim, né? Pra ir contando Ó Uma Olha, achei outra Duas Três Quatro Aí, ó Outra Cinco Meu Deus Quando você terminar, você me fala Dezessete Ai, meu Deus do céu Ah, ai, amiga Já estou pronto assim Tá bom Daqui a pouco você vem Tá bom, tchau Ai, ela chegou Oi, amiga Oi Bora lá Você vai com essa roupa? Não, não, não Sabe o que que é? Eu acho que é o melhor A gente nem Nem ir pra aquela festa Sabe por que que eu pus essa roupa? Porque É Eu quero dormir Por isso que eu fiquei toda arrumada pra dormir Pra amanhã eu já acordar E já ir pra escola pronta Entendeu? Ah, tá bom Então você não vai? Tá bom, tchau Não, me espera Ai, nossa Que delícia Agora eu vou comer o meu ombro Tomou um monte de fome Ó De queijinho derretendo Hum Que delícia Hum Oi, Laura Tudo bem? Você vai comer isso? Ah, não, não Sabe por que que eu fiz isso? É porque eu queria ver o pão esfriar Pra mim comer Porque, ó Tá muito quente, ó Tem que esfriar Ah, também quero ver o queijo Eu quero Eu quero o queijo Eu não quero o queijo derretido Por isso Aí ele tá muito derretido Eu tô esperando ele Parar de derreter Entendeu? Ah, tá Você vai comer mesmo? Porque eu queria tanto Ah, mas deixa Tchau Meu Deus do céu Olha a pergunta Que ela faz pra mim Hum Eu já comendo Professora É pra copiar? Não, não Sabe por que? Eu achei a blusa muito branca E decidi É E decidi Deixar Algumas coisas Decorar ela Pra deixar de enfeite Ah, tá bom É porque eu queria fazer tanta lição Mas aí deixa Nossa, ganhei esse computador Aí voltei o YouTube Laura É um computador Não, não Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô Fazendo assim É porque os botões E tá muito assim Tá muito alto Eu tô abaixando eles Tem muito Tem que terminar, tá? Se você não se importar Ah, não Tá bom Tchau Ai, meu Deus do céu Cada pergunta Então galera Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado E Um Big beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau